Fala soldado, beleza? Eu tô na praia, meu escritório é na praia, eu moro na praia, eu faço amorzinho na praia, eu durmo na praia, eu moro na praia, aqui é Breyer City e cara, hoje eu vou lançar algo inédito e exclusivo pra você soldado. Eu realmente tô decidido e eu vou fazer isso acontecer, eu vou tornar isso verdade, porque eu tô sentindo que a população brasileira inteira, todos os estados, municípios do Brasil estão necessitando muito disso, que é o que, Breyer? É acabar com a fome, é tornar o povo mais forte, um povo shapeado, um povo com força, um povo inteligente, onde não comete mais atrocidades intelectuais e de raciocínio lógico. Eu tô lançando aqui, soldado, preciso até tomar uma calma, porque esse é um momento inédito, esse é um momento inédito onde eu vou transmitir pro mundo todas as qualidades de Breyer City. Pro mundo não, né? Pro Brasil. Mas cara, eu estou bastante emocionado agora, nesse momento, eu estou emocionado nesse momento. Foi uma decisão muito difícil de tomar, mas é uma decisão extremamente necessária pra acabar com a corrupção, com a especulação, com a idolatria e com a nojeira que tá o nosso país. Seja do lado da direita, seja do lado da esquerda, seja do lado de quem chupa pinto e de quem dá o cu. Chegou a hora de acabar com a especulação, com a corrupção. E soldado, momento inédito, porque eu estou lançando agora a minha candidatura para presidente do Brasil. Hoje é um momento histórico na vida do Breyer, porque eu estou lançando abertamente a minha candidatura a presidente da República do Brasil, cara. E as minhas propostas não serão ilusórias, não serão enganações, igual você vê aí tanto do lado da direita como da esquerda. Tem porcos pra todos os lados. Eu não irei me misturar com essa raça nojenta que acaba com o país de ambos os lados. Eu quero unir o povo brasileiro, tornar a nossa nação forte para bater de frente com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a Noruega, com a Suécia, tornando a nossa nação forte de verdade e não dividindo ela. Eu quero juntar nordestino, sulista, quem mora na região central, oeste, todos. Eu quero juntar e unir todos os lados do nosso Brasil. É isso que eu vou fazer. Chega de botar a cumpa num, xingar o outro. Chega disso, cara. Isso não leva a gente a lugar nenhum. Todos nós somos moradores do território brasileiro. E eu, como futuro presidente da República Brasileira, terei a obrigação, e eu estou prometendo que eu irei unir todos os brasileiros. Todos nós temos na nossa escritura, lá quando a gente nasce, colocada a nossa nacionalidade, que não é alemã, não é italiana, não é espanhola, não é o caralho a quatro, e sim brasileiro. Eu fui nacionalizado como brasileiro. Você que está me assistindo também? Então para de pagar pau para gringo e vamos unir a nossa nação. Eu já estou até falando como um presidente da República, porque é isso que eu serei, um presidente da República do Brasil, soldado. E, cara, uma das minhas promessas não é nem plano de governo, e sim promessa. Eu realmente vou botar picanha na mesa de todo mundo. Maminha, alcatra, frango, ovo, arroz, feijão, tudo. Porque eu quero ver a população forte, shapeada, estética. Chega de pessoas magras, pessoas raquíticas, pessoas passando fome. Chega disso, cara. Com o Breyer na presidência, a fome irá acabar, cara. A fome entrará em extinção. E eu não vou estar dando trabalho para as pessoas. Porque, aliás, ninguém gosta de trabalhar. Então não adianta dar trabalho e empregar. Eu irei dar mil reais para todos os brasileiros. O Brasil tem capacidade disso. Eu irei dar mil reais para todos os brasileiros conseguir pagar a academia, pagar a suplementação, pagar a alimentação e treinar de verdade. Os requisitos para isso serão que deverão mostrar resultado do shape em três meses. Se em três meses os resultados do teu shape não mudar, você perderá o benefício do Breyer. E essa é uma das minhas promessas. Porque eu fazendo isso, eu tornarei a população mais forte, mais musculosa, com mais força. E, ocasionalmente, um povo forte é um povo que tem capacidade para defender o seu território. É nisso que eu acredito e é isso que eu estou falando. Um povo forte, um povo musculoso, um povo shapeado. E, além do mais, não adianta só ter força física. Terão força intelectual. Eu colocarei em todas as escolas livros do Breyer mostrando como é importante se alimentar, treinar e estudar, cara. Mas estudar o conteúdo certo. E todos receberão a Bíblia da Estética. Onde deverão cultuar o corpo, cultuar o intelecto, cultuar a espiritualidade e cultuar o bem da nação brasileira. Essas são as minhas propostas. E tu vê que, com isso, eu já acabei com a fome. Mas, Breyer, o Estado pode quebrar. O Brasil pode quebrar se tu der mil reais para todo mundo. O Brasil já está quebrado desde a época do meu avô, porra. Mas o Brasil é muito rico, não para de entrar dinheiro. Então, como pode entrar tanta grana no bolso de político e não pode entrar no nosso, da população brasileira? Eu irei acabar com isso. Quer ser político, tu vai receber cinco mil reais por mês. Ai, mas é muito barato. Então, não vira político, porra. É isso. Entendeu? É isso. Ou faz o bem para a nação, ou não faz. Faça por amor. Essas são as minhas propostas. Além do mais, eu dando o auxílio dos deuses, que é mil reais, para tu comprar suplemento, pagar tua alimentação, comprar picanha, maminha, com aquela gordurinha. Mas não vai ser só no final de semana, vai ser todo dia, cara. Imagina, auxílio of the gods. Auxílio a esterics, para você ficar cheipado, cara. Essa é a minha promessa. Eu quero um povo forte, um povo unido. Um povo onde reveze o supino na amizade. Onde não fique se degladiando, falando que falta dez séries para acabar, sendo que recém chegou no aparelho e tem a capacidade de dividir o aparelho. Essa é a minha proposta. Eu quero tornar o povo unido. Um povo forte. Um povo com força muscular. Chega de ter um povo obeso, um povo com anorexia. Eu vou acabar com isso. Chega de ter um povo miserável. Com Breyer, presidente da república, todo mundo vai ficar estético. Porque quem não resolver treinar e mostrar resultado em três meses, perderá o auxílio. E quem conseguir ultrapassar os resultados previstos em três meses, ganhará bonificação. Agora imagina, você recebendo mil reais para apenas botar o shape e se consegue perder mais gordura do que o proporcional e colocar mais massa muscular, ganhar mais definição, você ganhará uma bonificação de dez mil reais. Isso não é competição. Isso é para todos os indivíduos brasileiros. O cara que melhorar muito a sua aparência e mostrar que está com uma mentalidade forte, ganhará um bônus de dez mil reais. Mas o benefício de mil reais irá se manter. Aí serão onze mil reais. E se tu bater de novo, pós três meses, você ganhará mais dez mil reais. E é assim que faz política, incentivando o povo a treinar. Porque eu quero ver qual é o nordestino, qual é o sulista, que é o cara que mora na região central, que é o cara que mora na região centro-oeste, nordeste, sudeste, seja lá o que for, não for querer ficar forte. Eu tornando o meu povo forte, os inimigos e as outras repúblicas pensarão duas vezes antes de invadir as nossas terras. Essa é o que eu... Essa é real. Porque se o cara levantar cem quilos no supino, terá a capacidade de enfrentar um russo cheio de anabolizante, igual o Roque fez no filme dele. É isso que eu acredito. Nós venceremos. Tornarei o povo forte. Não deixarei mais o povo miserável, como ele é nos últimos vinte anos. Nada mudou. Os mesmos problemas, as mesmas soluções nós temos desde a época que o meu avô era criança. E ele me falou isso. Breyer. Breyer. Os políticos de hoje são os mesmos do passado e serão os mesmos no futuro. Os problemas são os mesmos e serão os mesmos. As soluções são as mesmas e serão as mesmas. Nada mudará. Apenas a indignação do povo brasileiro pode mudar alguma coisa. Então, cara, eu não quero mais ver o povo miserável. Ou eu tornarei o povo forte. Breyer para presidente. Chega das pessoas terem um barrigão. Agora, abdômen em ação. Quem não mostrar um abdômen definido, perderá o auxílio estético. Essa é real. Chega das pessoas irem nas lojas e não conseguirem encontrar roupas. Chega disso das pessoas se sentirem como se fosse uma geladeira de 300 litros. Chega disso. Chega de pessoas magras passarem vergonha de tirar a camiseta na praia. Chega de pessoas obesas terem vergonha de vir à praia e tomar banho de mar com uma roupa que parece um lençol quando fica molhada. Chega disso. Breyer para presidente da república. Eu estou prometendo e eu irei cumprir mil reais para cada indivíduo brasileiro. Quero unir o povo, tornar o povo forte. Um povo sem anorexia, sem obesidade. Chega de ter um povo miserável. É nisso que eu acredito e é isso que eu vou fazer. E lembre-se da bonificação de quem colocar mais resultado do que o previsto em três meses. Ganhará 10 mil reais de bônus. Isso serve para todos e é a cada três meses. Mas Breyer, isso vai quebrar o Estado. O Estado já está quebrado. Todos dizem que já está quebrado. Vai vir um novo presidente e depois vem um novo e sempre vai dizer que está em crise. Está quebrado. Que a dívida é milionária. Trilionária. Então, em vez de botar o dinheiro no bolso dos políticos, eu colocarei o dinheiro no bolso do povo. Auxílio a estérics. Todo mundo vai ter mil reais para gastar com suplementação, com alimentação e academia. E não vai precisar trabalhar. Terão esse auxílio a estérics. E se em três meses tiverem mais resultados do que o previsto, ganharão 10 mil reais em bônus. E eu não estou te prometendo a picanha. Eu vou te proporcionar a picanha com aquela gordurinha para o final de semana, cara. Imagina, day off do treino, tu comer aquela picanhazinha com gordurinha, ouvindo uma musiquinha na beira da piscina. Que coisa linda, quem sabe na praia, em Breyer City. Que maravilha. Já pensaste nisso, soldado? Breyer, presidente do Brasil. Breyer, futuro presidente da República Brasileira. É isso que eu estou falando e é isso que eu vou cumprir. Não vai ser mais Bolsonaro, não vai ser mais Lula. Chega de pensar sempre os mesmos, cara. Chega de escolher sempre os mesmos. Vamos colocar gente boa no lugar. Breyer para presidente da nação. E se eu não cumprir o que eu prometer, eu quero ser enforcado em praça pública. Pode me enforcar em praça pública se eu não cumprir o que eu prometer. É isso que eu acredito que deveria ser feito com um presidente que não cumpre com as suas propostas. Esquece Lula, esquece Bolsonaro. Os caras já estão com 80 anos. É sempre os mesmos. Agora é Breyer. Auxílio a esterex. Não é auxílio Brasil, não é Bolsa Família. É auxílio a esterex. Que deixará o povo forte, sem obesidade, sem anorexia. Com uma mentalidade poderosa. E aí vamos conseguir defender a nossa nação, o nosso território. É nisso que eu acredito e é isso que eu vou fazer. Auxílio a esterex. Suplementação, alimentação e treino, academia. Povo unido. Todo mundo com corpos esculpidos. Tanto para a mulher, quanto para o homem, para as crianças, adolescentes. Quero ver todo mundo shapeado e forte. Saudável. Dessa forma, o governante, dessa forma, o governador que estará, dessa forma, o cara que estará sentado na cadeira pensará duas vezes. Porque quem for protestar não é mais uns barrigudo, não é mais uns anorexicos, e sim uns Hulk da vida. E sim um Hitman. Sim o Thor. Sim a Avengers inteira, os Vingadores, a Liga da Justiça. Irá protestar. Aí eu quero ver o cara não sentir medo. Porque o que está acontecendo é que todo mundo está rindo da tua cara e está protestando. Os caras da direita, o cara da esquerda, o cara do centrão, estão rindo da tua cara que está protestando. Porque nada vai acontecer. Estão rindo da tua cara. E é isso. Breyer para presidente da República Brasileira. Eu vou fazer o que os dois lados não fizeram. Tanto da direita, quanto da esquerda. Não existe mais aqui. Abrir a direita e a esquerda. Agora é Breyer para presidente. Vote em mim. Breyer. E é isso aí. Se eu não cumprir o que eu prometer como presidente, quero ser enforcado em praça pública. É isso que eu prometo. Acabarei com a fome, com a miséria, com a burrice. Pois, colocarei nas escolas a Bíblia da Estérix. E você que está no colégio, tu tem obrigação de espalhar minha mensagem. Fala para o cara treinar. Fala para o cara assistir os vídeos do Breyer. Fala para o cara entrar no Telegram do Breyer. É sua obrigação, como soldado do Breyer, transmitir a mensagem. É sua obrigação. Se você é meu soldado, é sua obrigação, se está na escola, se está na faculdade, espalhar a mensagem do Breyer. O Breyer não é... Cara, eu não sou uma pessoa. O Breyer não é uma pessoa. O Breyer é uma energia que transmite alegria, entusiasmo, evolução e progresso. Então, cara, espalhe a mensagem do Breyer. Porque o Breyer não é um ser humano. O Breyer é uma energia. O Breyer é uma vontade de potência, de transformação que habita dentro de cada ser humano que já teve tristeza, depressão, síndrome do pânico, já se sentiu fraco. O Breyer habita dentro de você e é a força maior que fará com que você vença todos os obstáculos. Vote no Breyer para um país sem miséria. Um país rico, de povo rico. Um país unido, todo mundo estético. Tamo junto, soldado. Deixa o like no vídeo, se inscreve na porra desse canal e é nós, vou entrar no mar agora.